Música Música Só quero o amor das grandes paixões Se eu fumo crianças ou partem de dimensões Aquele amor que em menos de um instante Mas a vida será numa roda gigante Música Primeira edição, o Anahawk Festival Estou aqui com o Zanin, feliz! Muito feliz, Malu! Resultado sensacional Quem está aqui está curtindo muito, muito, muito Tanto as bandas, como a cerveja O atendimento na praça de alimentação Eu acho que se perguntar para todo mundo aqui É unanimidade hoje É muito legal isso, né? Você programar um evento E ele ter o resultado que você programou Então a gente está muito, muito feliz, né? E o número 2? O número 2 já está encomendado A gente ainda está pensando Se a gente faz ainda em setembro do ano que vem Ou se a gente faz em abril Porque o ano que vem é ano de Rock in Rio É ano de uma série de eventos Talvez a gente tenha sido na Rock E eu acho que isso vai ser muito bom para a cidade Porque é um mês que não tem nada acontecendo, né? Esse ano foi um sucesso muito grande Eu estou muito feliz com a parceria Com a forma como o público abraçou o evento Com a forma como, sabe assim, ó Eu sei que você fez uma série de imagens, né? A galera está muito satisfeita E isso nos deixa muito felizes, entendeu? Bom, e a Líder FM foi quem fez toda a promoção desse evento Que vai marcar, né, Ricardo? Que marcou e que veio para ficar, né? É, esse é o primeiro ano A gente fez porque a gente acreditava no projeto Consolidado E, ó, são mais de 3 mil pessoas aqui no estacionamento do Iguatemi As atrações principais ainda vão entrar Muito top, sensacional Eu acho que a organização, a parceria com o Vila Dionísio Foi super positiva Os patrocinadores que acreditaram no projeto Vocês que estão aqui com a gente, estão vendo Estão registrando esse momento Olha, muito emocionante Valeu a pena, tá valendo a pena, galera Bom, a estrutura ficou lindíssima Eu tava muito curiosa Pra saber como é que isso ia ficar Parece coisa de, assim, de fora do Brasil, da Europa Aqueles grandes eventos que a gente vê acontecer Com o sol batendo na gente, né, Ricardo? Olha, aqui em Rio Preto eu não vi um evento desse Nem eu, nem eu, hein, gente Shopping Out Service Delícia! Open Bar, Open Food Open Food com as coxinhas do Vila Dionísio Senhor Filé Ligue Massas Bifé do Ligue Massas O Shopping Artesanais do Vila Dionísio O California Queixa Que é um Shopping artesanal Com um sagradíssimo Ainda tem a Heineken Que é a melhor Puro Malte do mercado Junto com a Amistel Coca-Cola Melhor refrigerante do mundo Gente, evento top, sensacional Tudo de bom Aquilo que o povo de Rio Preto O povo de Rio Preto E o do bom velho rock'n'roll merece Beto, essa semana Eu comecei um ao vivo semanal Aí eu fui contar todos os eventos de cerveja Que tem em Rio Preto Aí eu só lembrava o nome da Velvet Pra falar que ia estar lá Ou seja, Velvet está em todos os eventos Eu lembrava o meu amigo Beto vai estar lá Todos os eventos Você está marcando presença Porque você tem uma cerveja Um Shopping Rio Pretense É nosso, né? É nosso Malu, muito obrigado mais uma vez Sempre bom estar contigo aí Realmente, Malu A gente, ano a ano Percebido a aceitação cada vez maior Da nossa cerveja, do nosso produto Fruto de um trabalho muito intenso E de investimento em qualidade Né? Buscando ouvir os consumidores Ver o que eles querem Ver o que a gente pode trazer de melhor Pra eles Então todo esse tripé aí De qualidade, de esforço E ouvir os nossos clientes E atendê-los da melhor forma Realmente tem nos colocado cada vez mais próximo Soma-se a isso, Malu O fato da ampliação que nós fizemos Na cervejaria agora, né? Nossa cervejaria realmente hoje São José do Rio Preto Pode dizer que tem Uma das maiores cervejarias do interior Em qualidade Em tamanho Temos equipamento de ponta É um prazer muito grande estar aqui E poder atender todo mundo De fato Já contei pra todo mundo Que você vai estar em todos os eventos aí De setembro e outubro Mas o mais bacana é que tem mais novidades Você vai estar com um ponto de venda Exclusivo da Velvet Conta pra mim Malu, nosso projeto agora Pro final do ano Pro Barley Tô te contando em primeira mão aqui O Barley vai deixar de existir lá Nós vamos transformá-lo É uma paixão antiga Que eu tô concretizando Nós vamos transformá-lo Em um brewpump da fábrica Chope fresquinho Chopes exclusivos O primeiro aí Estamos bolando uma blonde Com chá verde e abacaxi Chopes exclusivos Que as pessoas poderão ir até lá Encher os growlers Provar os chopes exclusivos Uns que tudo exclusivos Que nós vamos colocar E vamos focar a venda no espaço Vai dividir entre a distribuidora E o bar da fábrica Então ali os clientes vão poder Conhecer os chopes exclusivos Pegar a sua chopeira O seu chope Enfim, vai ser um ponto específico Pra cuidar da nossa parte de vendas E com novidades exclusivas Tá saindo parceria com uma cervejaria Internacional Logo em breve eu te conto E então assim Vai ser realmente uma fase de expansão Muito forte E muito bacana Pra atender todo mundo aí Com muito carinho E a gente tem a oportunidade De ter, como eu te disse Chopes exclusivos Como por exemplo Chopes do Villa Dionísio Que são os organizadores Desse evento muito bacana O Honor Rock E que produzem a cerveja deles com a gente A gente tem mais uma cervejarinha Em Novo Horizonte também Que tá produzindo E todos esses chopes Vão estar à venda Nos nossos pontos de venda Pra encher growler Nesse Velvet Brew Pub Vai ser o nosso novo ponto de venda Você só falta você me dar previsão agora Malu, dia 16 de outubro de 2012 Eu abri o Barley Aham Então a nossa meta Dia 16 de outubro de 2018 Nós reabrimos o Velvet Brew Pub Então é isso aí Velvet Brew Pub Tem que aprender a falar Drill Pub Drill Pub É uma expressão Tá entrando no nosso Nosso vocabulário aí Drill Pub Bom, e o Rodrigo Pigolo Ele é gerente de marketing da Pacambu A gente se viu a última vez lá em Barretos Festa de novo, né Rodrigo? Você é de Ribeirão, né? É verdade, Malu Eu vim pra Rio Preto Pra prestigiar aqui o festival One Rock Porque eu particularmente Gosto muito de rock Estava em Barretos Mas vim pra cá dar uma oxigenada Bom, e você conhece o Vila de Onísio Lá de Ribeirão também, né? Sim, sim É uma casa sensacional Tanto aqui de Rio Preto Quanto lá de Ribeirão Onde eles põem o dedinho, ó É festa boa na certa Mas vamos falar um pouquinho da Pacambu O que que tá colando O que que tá acontecendo Quais são as novidades? Malu, a gente lançou aqui em Rio Preto O Vida Nova Fraternidade 2 Um empreendimento com casas térreas Não geminadas Sensacional Se você me permitir Queria convidar os seus telespectadores Pra dar um pulinho lá No nosso plantão de atendimento Ali na Badiba City E fazer uma simulação Porque é um produto diferenciado Com a qualidade da Pacambu Então quem tiver procurando casa Realize o sonho da casa própria Com a Pacambu É um prazer te ver, Rodrigo Boa festa! O prazer é meu Obrigado, Malu, mais uma vez Deixe que eu vou gravar os seus desafios Eu vou lá Eu vou lá Eu vou ir Bem, nós estamos no estacionamento do Iguatemi, Rio Preto Onde está acontecendo esse festival Com bandas reconhecidas nacionalmente Aqui no Iguatemi, Paulo, que coisa maravilhosa Que infraestrutura Que showzaço, né? Showzaço, Malu, é um evento fantástico Parceria com o Vila Vai rendendo frutos E cada evento é melhor A estrutura que eles fazem O pessoal que eles trazem É muito legal a gente conseguir Ter tantos lugares Conseguir fazer tantos grandes eventos Em lugares diferentes, né? O Iguatemi, ele é enorme, né? A gente está no estacionamento Mas isso não quer dizer que está faltando estacionamento Do lado de lá Tem muito espaço aqui pra brincar, né, Paulo? Exatamente A gente consegue misturar muito bem Eu até agora estava falando com o pessoal É interessante que a gente está aqui Com evento aqui fora, evento de rock Lá dentro a gente está com o Discovery Kit Para as crianças e casa Então a gente vai mesclando todos os públicos É pra toda a família vir A quantidade de gente que vem aproveita Comprar alguma coisa Vem curtir o evento É muito bacana a gente conseguir mesclar tudo isso Esse é o primeiro festival É um festival de rock Isso significa que o Iguatemi está aberto a grandes eventos O Iguatemi está abertaço pra todos, né? Eu gosto sempre de reforçar isso É pra todo mundo vir aqui Grandes eventos, pequenos eventos Eventos de família, eventos de amigos Para as crianças e para os adultos Grandes eventos A gente só tem um cuidado que a gente tem que tomar Que o Iguatemi é um complexo Então a gente respeita muito bem os espaços A gente tem o residencial A gente tem o comercial e o hotel Então a gente vai mesclando muito bem isso E não invadir o espaço dos outros, né? Daqui até o Papai Noel acontece muita coisa, né Paulo? Malu, é impressionante Cada dia vai aparecendo uma coisa nova A gente tem os dois projetos super legais, grandes Que a gente está fechando Em geral gratuitos Pra toda a família Trabalhando no grupo infantil Daqui duas semanas a gente tem um festival gastronômico Que vai ser um super sucesso Trazendo de outros Iguatemis Pra replicar aqui a primeira vez em Rio Preto Então, muita coisa Mas nem parece que só tem quatro meses pro Natal chegar, né? Menos, né? Novembro tá aí O Papai Noel já tá em novembro, né? Bom, quer saber tudo? Para odiar na assessoria de imprensa Acompanha as redes sociais do Iguatemis Exatamente De Iguatemis Que a Malu sabe de tudo Sabe mais até que eu, assim Obrigado, Paulo Obrigado você, mano Eu beaj'll Muito bom Eu tô com vida aqui Na minha própria Eu fiz lá Daitya Eu tô com voted Eu com todo mundo Mas eu não EVA Tem um clean Eu fio la minha representative Eu bordo Eu Abduré Eu bordo Eu bordo Se Cold Eu fio la minha Eu bordo Eu odeio değê Eu bordo